Amar quem ama você Mas não dá valor Tudo bem de quem te ama E dá amor Eu perdi quem me ama Não tem valor Não mal tuas dar Quem te ama Mas trata-se com amor Amar quem você tem E dá valor Gente, aplica Amar quem ama você E dá valor Então tá bem Amar quem ama você E dá valor Amar quem te ama E dá amor Amar quem quer ser o bem E dá valor Amar quem está com você E dá amor Pois perdi quem te ama Mas não dá valor Tudo bem de quem te ama E dá amor Eu perdi quem me ama Não tem valor Não mal tuas dar Quem te ama Mas trata-se com amor Amar quem você tem E dá valor Olha, você está muito triste Querendo se matar Está bebendo demais Igual o doido Perdeu a mulher Da sua vida Moleque Moleque Que te fez feliz E cuida de você Perdeu porque Não deu Valor Amar quem am